O presidente Lula chega hoje à China. A programação inclui visitas oficiais e assinaturas de diversos acordos. Vamos ao vivo a Xangai conversar com a enviada especial da TV Brasil, Luana Karen, que tem mais informações pra gente. Bom dia, boa noite aí pra você, Luana. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos aí no Brasil. Aqui, noite em Xangai, 7 da noite mais precisamente, nós estamos no hotel onde o presidente Lula ficará hospedado. O presidente chega a Xangai às 10h20 da noite, 11h20 da manhã dessa quarta-feira aí no Brasil. Amanhã de manhã ele participa da posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS e à tarde visita a fábrica da Huawei, a gigante chinesa da área de telecomunicações. Na sexta-feira, o presidente Lula vai a Pequim, onde se encontra com o presidente chinês Xi Jinping. Serão assinados mais de 20 acordos bilaterais entre o Brasil e a China. Um deles será para a construção de um satélite, o sexto da linha de construção de satélites entre esses dois países, a partir de uma parceria entre esses dois países. E o diferencial desse satélite, Vanessa, é que ele permite o monitoramento de biomas como a floresta amazônica, mesmo em dias nublados. Outro acordo prevê a implantação da certificação digital para o trâmite de produtos entre o Brasil e a China, o que vai dar mais rapidez e confiança ao processo, também eliminando uma burocracia para o exportador brasileiro. Uma outra novidade é o acordo para o uso do real e do yuan, que é a moeda chinesa, nas negociações entre os dois países, eliminando a dependência do dólar. Bom, o objetivo do governo brasileiro com essa viagem, Vanessa, é reestabelecer as relações com a China, país que é o nosso principal parceiro comercial, desde 2009. Volto com você. Ok, Luana, obrigada pelas informações e bom trabalho para você.